E aí, gente, tudo bem? Então, nós vimos nessa unidade toda a relação de cultura, os tipos de cultura, cultura material, imaterial, falamos sobre a literatura de cordel, literatura cordelista, falamos um pouquinho só sobre folclore, fazendo um aponte com folclore. Então, assim, trabalhamos essa parte toda referente à questão da literatura cordelista e da cultura como um todo. Aí, no livro de vocês, no livro português, redação, ele vem trazendo justamente esse assunto aqui, cordel, que começa lá na página 186. Então, essa primeira parte aqui, por dentro do texto, a professora de português vai trabalhar com vocês e eu ficarei com essa parte aqui por dentro do gênero, que é o assunto que nós já vimos, tá? Então, vocês não irão estranhar. Só lembrando que a literatura cordelista faz parte da cultura imaterial do povo brasileiro. Foi transformada em patrimônio cultural, imaterial e memorial. Ok? O que mais? é escrita em versos e estrofes, né? É escrita naqueles livrinhos, ok? E eles, antigamente, eles eram pendurados em cordas, por isso o nome Cordéis, tá? Chegou aqui, né? Veio da Europa, principalmente de Portugal, no século XVIII, século XIX, ok? E, mas, se estabeleceu apenas no norte e nordeste do país. Eu, né? Isso é uma opinião, né? É eu, né? Minha ideia, né? Que a literatura cordelista não é uma literatura prestigiada, né? O que é uma pena, porque ela deveria ser, sim, prestigiada, deveria vir, né? Como um assunto, né? Como uma grade ali curricular, realmente. Principalmente no ensino médio, principalmente fundamental e médio, tá? Mas tudo bem. E aí, para encerrar, ok? Todo esse assunto que nós vimos, a gente vai trabalhar hoje, né? Na parte de literatura. Cuidado para não errar, viu gente? Porque toda hora, eu estou... Como está no livro de redação, eu estou pensando, né? Eu quero pensar que é em redação. Mas é a parte de literatura, tá? Então, aqui, olha, os textos, né? O texto, né? Aqui, literatura de cordel, está aqui no livro de português em redação. Está bem? E aí, na página, né? Lá no primeiro texto, ele... Na página 186, ele começa aí com esse cordel de Braulio Bessa, tá? É, inclusive, né? Numa das aulas, eu pedi que vocês... Eu deixei um link, né? Do YouTube, que tem uma página lá de Braulio Bessa, para vocês lerem, ok? Refletir sobre a mensagem dele, né? Então, aqui, olha. Eu saí lá do sertão, cheguei na capital. Desconfiado, nervoso, suando e passando mal. Com medo da violência e com minha inocência. Enfrentei esse dilema, decidido caminhar, em busca de encontrar a solução do problema. Caminhando na calçada, eu vi o povo contente, jogando conversa fora, com olhar inocente, e eu pensei, tem algo errado, só posso estar enganado. Achei que era diferente, tá? E aí, ele vai continuar. Eu não vou ler, porque o texto é bem extenso, né, gente? Mas, assim, eu já falei um pouquinho sobre Braulio Bessa, mas seria bom vocês também relembrarem aí, né? Então, ele nasceu no Alto Santo, né? No estado do Ceará. Ele é poeta, ele é cordelista. Ele acabou, né, ganhando notoriedade quando ele foi participar. Fez uma participação no programa de Fátima Bernardes, né? E, a partir daí, ele ganhou presença fixa ali toda sexta-feira, né? Nesse programa aí da Rede Globo, tá? Foi interessante, gente, por quê? Porque levou para o país, né, um tipo de repente, de cordel, tá? Um tipo de texto, de literatura, que nós não estamos acostumados a utilizar no dia a dia, né? Eu garanto que ninguém aí nunca disse, ah, eu vou ali na livraria e vou comprar um livro de cordel, né? Ninguém, assim, pensa, né? Por quê? Justamente porque esse tipo de literatura não é uma literatura privilegiada. Apesar, né, de ser riquíssima em relação aos temas abordados, tá? Então, eu só coloquei uma parte aqui do texto. Vocês leem aí o restante do texto, tá? Ele aqui falando um pouco, né, do interior, dessa passagem aí interior para a cidade, tá? Ele tem uma página na internet, então busque lá e tem também no YouTube. Veja lá que tem lá, vocês vão encontrar, assim, cordéis, não é, repentes aí fabulosos, né? Para vocês aí se divertirem um pouco aí na leitura, tá? Então, aí na página 190, ele começa assim, olha. Considera a estrutura do cordel, grande interior de Braulio e Bessa, e responda as perguntas a seguir. Como o texto está organizado, gente? Todo cordel, ele é escrito sempre, né, ele tem uma forma fixa, que é em versos. Em versos e estrofes, sempre. Então, ele vai contar uma história, uma narrativa, né, um acontecimento, sempre em versos e estrofes. E também vai trabalhar o repente, também a mesma coisa. Nós trabalhamos na aula passada, a diferença entre repente e o cordel, né, que a diferença é pouca, né, só em relação à temática. O cordel, geralmente, ele vai trabalhar, né, o poeta, o declamador, né, o cordelista, trabalha um assunto, né, que seja comum a todos. Então, pode ser uma temática social, pode ser uma temática polêmica, pode ser uma temática, né, nesse caso aqui mesmo, ele está falando do seu interior, né, da sua cidadezinha, e dessa mudança, né, para a cidade grande, do medo que ele tem, do que vai encontrar lá. Então, ele fala basicamente o quê? De mudança, de expectativa, do novo, tá? Então, aqui, como esse texto está organizado, em versos e estrofes, então, anote aí, responda aí já, ok, no seu caderno, ou no próprio livro, né, se tiver espaço. Letra B. Relê o cordel em voz alta. Então, você vai continuar relendo aí esse cordel, está bem? Ao fazer isso, o que chama a sua atenção em relação à sonoridade? Gente, todo cordel, ele é construído em versos e estrofes, mas o poeta, ele leva em consideração as rimas, ele leva em consideração o ritmo, a musicalidade, né, a sonoridade, ok? Por isso, quando você está lendo esse cordel, ok, tem essa cadência, né, que dá essa certa sonoridade. Eu saí de lá do sertão e cheguei na capital, desconfiado, nervoso, suando e passando mal, com medo da violência e comi inocência, enfrentei esse dilema, decidi do caminhar, em busca de encontrar a solução do problema, tá? Então, todo o cordel, ele vai trabalhar muito com isso, com o ritmo, com a rima, com a musicalidade, com essa cadência sonora, tá? Então, respondam aí. Letra C, em sua opinião, já é pessoal, né, gente? A forma como o cordel se organiza, facilita ou dificulta a sua declamação, caso seja apresentada oralmente? Bom, né, facilita, né, gente? Mas, como é pessoal, eu vou deixar vocês, tá, terem as suas próprias conclusões, conclusões, ok, sobre essa pergunta e no plantão de dúvidas, ok, a gente, quem quiser comentar e tirar alguma dúvida, fala comigo, está bem? Aí, o próximo, ele diz, a finalidade do cordel, originalmente, era ser apresentado às pessoas em locais públicos. Gente, o cordel, lá na, principalmente lá, século XVI, XVII, né, eles, as pessoas construíam o cordel de forma rústica, lógico, né, não havia ainda assim uma gráfica, né, como a que nós temos, a que nós temos hoje, mas havia, né, de forma lá, bem rudimentar, tradicional, mas existia, né, eles utilizavam-se da xilogravura, né, no qual eles desenhavam, né, faziam um decalque na madeira e dali, né, colocava a folha e passava o carvão, por isso que nos cordéis, geralmente, os desenhos, não é, em preto e branco, tá, e, o que mais? Aí, a finalidade, na verdade, era entreter o público, então, eles iam para os mercados, para as praças públicas, ok, e entreter o público, né, com as suas declamações, tá? Aí, segunda, o cordel grande interior é um poema de forma fixa ou de forma livre? Justifique. Acabei de dizer, né, gente, é de forma fixa, afinal de contas, todo o cordel é construído em versos e estrofes, tá? Dificilmente, você vai encontrar um cordel escrito em prosa, por exemplo. Terceira, relê essas duas estrofes do cordel grande interior. Aí, tá aí, essas duas estrofes, olha aqui na página 190, tá vendo? Leiam aí, essas duas estrofes, para a gente responder as próximas questões. Mas, antes de responder as próximas questões, eu coloquei aí uma, né, tipo uma revisão do que nós já vimos, olha, a literatura de cordel é uma espécie de representação da cultura popular, é cantada, logo é escrita no formato de poesia, né, é impressa, é divulgada em folhetos ilustrados com o processo de xilogravura, né, já expliquei para vocês o que são, o que é esse processo aí de xilogravura, tá? O cordel ganhou este nome porque era e ainda é exposto, ok, ao povo amarrados em cordões, tá? Estes são entendidos em pequenas lojas de mercados populares, feiras, praças, ou até mesmo nas ruas. gente, há também, né, os cordéis digitalizados, então se vocês colocarem lá cordéis, literatura de cordel, vai aparecer lá várias páginas, né, e tem lá o cordel, os cordéis digitalizados que vocês podem também estar acessando, tá? No próximo, isso aqui está na página 191 do livro, lá, panoramas de vocês, eu resolvi colocar aqui, tá? Que é um, uma síntese, né, do que é um cordel, tá? Então o objetivo é apresentar fatos e aspectos da vida e da cultura nordestina, tem no livro de vocês, na página 191, olha, então acompanha aí pelo livro, quem não estiver enxergando, tá? Acompanha aí pelo livro, ok? Outro objetivo, olha, é entreter por meio da narração de causos e histórias e também expor críticas, especialmente políticas e sociais, tá? Terceiro, o segundo tópico ali, as características, né? Quais são as características desse cordel? Primeiro, a questão dos folhetos, né? As características, né? Como eu estava dizendo, né? São divulgados em folhetos, né? Pendurados em cordas, por isso o nome cordel, em geral, né? São compostos diversos, estrofes, ok? de seis, né? Desculpa, me composto de estrofes, né? Com seis, sete ou dez versos, né? Aqui nós chamamos, né? De, é, decacílabos, né? Lá onde tem dez versos, mas vocês verão isso aí no ensino médio. O ritmo é marcado, tem a questão da sonoridade, né? Do ritmo, da rima, né? O tom cômico, dramático, da narrativa. e o autor pode declamar, né? Teatral, teatralmente os versos e assim chamar a atenção do público, ok? Então, no próximo, eu acho que a gente vai, é isso aí mesmo, é a página 191. Está vendo que foi bem rapidinho, né? Graças a Deus, né, gente? Porque esse assunto a gente já trabalhou bastante. Aí, na página 191, tem lá, né? Na página 190, tem o texto aí na terceira questão e na 191 tem as questões, né? Letra A. Quantos versos há em cada estrofe, né? Então, vocês vão ver aqui, a primeira estrofe, está vendo? A primeira estrofe, a segunda estrofe, tá? Aí, quantos versos há em cada um, né? Então, no primeiro tem dez versos e no segundo, sete versos. Letra B. Identifique as palavras que rimam na primeira estrofe e depois na segunda estrofe. Ah, gente, tem várias, né? Então, na primeira, tem ali capital, o mal, violência, inocência, caminhar, encontrar, ok? Anote aí, depois do que vocês também forem encontrando e vocês me dizem aí no plantão de dúvidas, está bem? No segundo, na segunda estrofe, nós temos contente, inocente, diferente, errado, enganado, tá? Então, vejam se vocês encontram também mais aí. Letra C. Em que versos aparecem essas palavras que rimam? na primeira estrofe, está ali no sexto verso, no oitavo, no nono verso. Na segunda, você tem ali o segundo verso, rimando com o quarto, no quarto verso, e o outro, o sétimo verso, com o quinto verso, tá? Quarta questão, releio e seguimos, versos a seguir. O que é possível perceber em relação a linguagem utilizada neles? Gente, a questão da oralidade, né? Dessa coloquialidade que está presente na literatura cordelista, né? Nós temos a expressão tava, ao invés de estava, praz, ao invés de para as, ok? Então, são expressões coloquiais, ok? Que estão presentes ali no texto. Considerando o tema do cordel, o grande interior, pode-se afirmar que ele só tem a função de entreter as pessoas? Não, né, gente? Tem a função também de fazer uma crítica, né? De levar as pessoas à reflexão, de pensar, né? Sobre, principalmente, sobre essa diferença entre interior e cidade grande, tá? Então, ele não tem a função só de entreter, mas também, né, de levar o público a uma reflexão, tá? Uma crítica, ok? Por exemplo, tá? Não mais, gente, foi só isso, né? Um assunto pequeno, como eu disse, que a gente já trabalhou exaustivamente, ok? Sobre esse assunto. E aqui, para encerrar, fechar, aí com chave de ouro, tá? Então, eu acho que agora a nossa agenda é responda o livro Panoramas, português, redação, página 196, 197. Gente, o livro é português, né? O livro é de Panoramas, mas lembre-se que é um assunto da parte de Literatura, tá? Então, eu vou colocar até aqui, ó, Literatura, tá? Então, o livro é Panoramas, mas é na parte ali de Literatura, tá? Do livro. Então, português, redação, página 196, 1997. Ah, professora, eu vou responder onde? Vocês podem responder no próprio livro, né? Na matéria de Literatura ou na própria matéria de redação, ok? Dúvidas, perguntas, questionamentos? Não? Então, qualquer dúvida, um antão de dúvidas. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchauzinho.